Eu preciso começar esse vídeo aqui com esse comentário, porque eu morri de rir. É uma coisa boa, mas eu morri de rir. O Bruno disse assim, As respostas estão na floresta. Se o povo pensasse em ir lá investigar, ao invés de ficar comendo panquecas, estendendo roupas no varal e fazendo coito, com certeza eles resolveriam esses mistérios. Aí tudo bem, eu dei uma risada nesse começo, daí eu cliquei lá pra ler mais comentários de baixo, e o Samuel respondeu assim, De onde vem tanta panqueca? Eles nem tem recurso. Chá eu até entendo, é mato e água quente. Gente, esses são os melhores. Sabe, esse tipo de comentário melhora o meu dia. Eu até gosto mais desses comentários do que as próprias teorias da série, porque a gente tem que rir da nossa própria desgraça. Porque a série não tá entregando resposta, mas a gente tem que fingir que tá entregando, e a gente tem que se divertir com isso. E esses comentários são os melhores. Mas eu queria abrir esse vídeo com esse otimismo, porque eu aposto que o final de temporada não vai entregar tantas respostas. Então é melhor a gente já começar a rir agora, pra quando chegar lá no final de temporada a gente não começar a chorar. Tem até outro bom comentário aqui, antes de a gente começar a falar dos comentários que tem teorias, que é o do Matheus, meu xará, ele disse assim. Sabe o que eu acho? É que todo mundo dessa série é, na verdade, paciente de um hospício. Real, real. Muita gente nos comentários, na verdade, tá falando que parece que eles tão lendo um livro sobre um hospício, ou um livro retirado de um hospício, escrito por uma pessoa que tava no hospício. Porque sim, Front tá basicamente nesse nível. E por um lado, como eu sempre digo, eu gosto da série, mas por outro também, eu sou fã e eu queria respostas, pra pelo menos saber a que caminho eu deveria seguir. Mas ultimamente, o que menos a gente tem é respostas e os mistérios só crescem. Então hoje vamos falar sobre teorias, pro final da segunda temporada de From. Mas antes de falar dessas teorias, vamos assistir o teaser do último episódio, porque esse teaser a gente vai teorizar em cima dele durante o vídeo. Então vamos lá. Boyd falando com a Sarah. Ixi, pra ela ajudar eles ali a tentar sair dali, tá? O Victor falando pra Tabitha sobre a torre. E ela falando se pode levar ela lá. Fátima e Alice conversando sobre casar. Nossa, no momento mais crucial, falando sobre isso. Tá. O Jade parece que vai estar nas cavernas. Tabitha vai pro farol, porque parece que o Victor mostrou ali pra ela como entrar dentro da árvore. O último episódio tem aí uma energia de que tem bastante história pra contar. Não vai ter enrolação no último episódio não, pelo visto. Porque parece correria atrás de correria. Mas o que eu mais gostei desse teaser foi o próprio Jade falando que eles não têm resposta das coisas. Mas daqui a pouco a gente conversa um pouquinho sobre isso. Foi tipo assim, um teaserzinho de 30 segundos, né? Uma promo muito rápida. Mas, pelo menos, me passou uma energia de que teremos bastante conteúdo pra esse final de temporada. E talvez as coisas comecem a caminhar pra uma terceira temporada e eles entregarem respostas. Até porque esse farol que a Tabitha viu e que a Tabitha provavelmente vai estar lá dentro, vai ser crucial pra gente desenrolar mais a história. E eu já quero puxar uma linhazinha depois dessa promo pra falar dessa teoria do Marcelo. Que foi uma coisa assim, que quando eu li eu fiquei pensando até que faz sentido por um lado. Ele disse assim, Cada vez mais a série converge para o sobrenatural. Até porque eu tava falando no outro vídeo que eu achava que a coisa mais tecnológica seria o mais viável pra série. Mas eu entendo que muita gente gosta da parte sobrenatural e tá tudo bem. A velhinha fala que tem quatro filhos e sete netos. Esse mesmo número aparece no rádio do trailer. Sim, naquela hora lá que começa a tocar a música da bailarina, o número 47 aparece. Isso é verdade. Daí ele fez uma conta, sete menos quatro, igual a três. Os três que tão ali quase morrendo. E 47 é o número do elemento prata na tabela periódica. E nesse mesmo momento aí aparece o número 47, quanto o Boyd tá fazendo as balas de prata dele, né, pra atingir os monstros. Ele também destaca que aparecem várias plaquinhas escrito PUL, piscina no caso. Mas ao contrário, pode-se ler LUP, que indica LUP temporal. Esse rolê da plaquinha aí do PUL, eu não prestei atenção não. É tipo assim, eu não vi esse monte de placa escrito PUL. A única coisa que eu notei de verdade, que eu acho que eu já até tinha destacado em vídeos anteriores, é que o Eldin tem alguma relação com a água. Ele sempre tá próximo de água, ele sempre tá ali em algum enredo que envolva água. Tanto que ele tava ali conversando com a Julie, perto de uma piscina, nos episódios anteriores. Ele também acabou sendo quase afogado na banheira, que tem água. Ele também foi com a Fátima no lago, que tem água. E esse personagem acaba que, consecutivamente, sempre tá próximo a algo que tem água. Então isso é bem estranho. Pode ser que esse rolê da piscina esteja relacionado a ele. Talvez o próprio lago, quem sabe, seja uma saída da cidade. Não sabemos. Ter que nadar até o fundo pra sair, igual eu tinha falado do Upside Down em algum vídeo anterior. Mas, não só o lago é interessante a gente destacar esse rolê da água, como também todos podem estar ali numa ilha. Porque tem um desenho de uma ilha que aparece em um certo momento, que pode estar conectado a tudo isso que a gente tá vendo. E também o farol que a gente viu na promo, geralmente estão em ilhas. Então eles podem todos estar numa ilha. E pode ser essa a relação da água, que o Eldy vê toda hora a água e a água ali tá em torno de tudo. Pode ser, porque era pra indicar que ele sabe que ele tá numa ilha. Como o ônibus chegou ali, não sabemos. Pode ser um portal, teletransportaram pra ilha, alguma coisa assim. Até mesmo os carros, né, que estavam em estados diferentes e acabaram todos ali caindo naquele lugar. Pode ser tipo um Triângulo das Bermudas, que também tá no mar, dentro dessa tal ilha. É uma loucura, sim. Mas eu gosto assim, louco. E por falar em loucura, um fã foi lá no meu Instagram falar sobre o rolê de Viagem no Tempo. E eu acho muito válido a gente falar sobre Viagem no Tempo. É, tanto que a gente acabou de mencionar a Lupe nessa teoria que eu acabei de trazer. Só que eu acho legal a gente falar sobre Viagem no Tempo depois do décimo episódio. Porque eu acho que Viagem no Tempo pode estar atrelado a essa premissa da série. Na minha cabeça faz sentido. Mas eu quero ter uma base um pouco mais forte que a gente pode ter no décimo episódio pra trabalhar um pouco melhor essa teoria de Viagem no Tempo. Porque eu quero até fazer um vídeo depois que a temporada se finalizar sobre as principais teorias e uma delas tem que ser sobre Viagem no Tempo. Até quero que vocês coloquem a de vocês aqui embaixo pra gente discutir um pouco mais. porque eu sinto que uma teoria de Viagem no Tempo ou até mesmo de um loop temporal ou até mesmo de teletransporte possa ser muito aplicável na trama dessa série. E isso traria a vibe sobrenatural que vocês tanto querem. Então tá tudo bem, coloquem aí nos comentários. Mas depois eu trago essa teoria aí sobre Viagem no Tempo que eu acho legal. Vou até compartilhar nos meus stories do Instagram. Então depois vão lá dar uma olhada porque essa pessoa fez uma teoria legal. Aliás, me sigam no Instagram. E aí vocês podem até pedir lá na minha DM o lugar onde eu assisto os episódios todo domingo. porque vai ser o último episódio e você tem que assistir no domingo pra não pegar spoiler do final de temporada. Então corre lá no meu Instagram pra me seguir, pra gente conversar um pouco mais. Pra gente teorizar mais sobre Fron, pra você ver notícias sobre Fron, pra você saber onde eu assisto. Corre lá. E por falar em me seguir, você já se inscreveu aqui no canal pra receber próximos vídeos de séries de filmes, pra receber vídeo do final de temporada de Fron? Se inscreve aqui se não é inscrito. Deixa o like que é muito importante. E comenta muito lá embaixo suas teorias sobre Fron que eu quero muito ler todas elas. E agora passamos pra teoria do neuromático. Ele disse assim, Aqui em casa acreditamos que a cidade era um local normal. Inclusive o Victor em certo momento pergunta se ele quer ir pra casa e ele fala que não porque ela é a casa dele. Então a gente acredita que ele nasceu lá. A nossa teoria é que as pessoas da cidade faziam parte de um culto satânico e fizeram pacto envolvendo, inclusive as crianças, e acabaram sendo punidas. E daí em diante a cidade acabou sendo amaldiçoada. Também acreditamos que os monstros já foram pessoas. E acreditamos que a besta-chefe está atacando porque as pessoas da cidade começaram a descobrir coisas. E ele ainda traz o ponto de que provavelmente o Martin lá do começo da temporada já tentou salvar as crianças e acabou sendo preso ali na torre. E que no final das contas, três pessoas vão ter que morrer pra que todos ali continuem vivos. Então vai ser um grande sacrifício. E que a cidade é uma grande luta entre o bem e o mal. Olha, eu acho interessante essa premissa sobre bruxas, sobre culto satânico. É uma coisa que pouca gente tinha trazido até então nas teorias. Mas é uma coisa que sairia um pouco do que a gente está teorizando. Porque muita gente quer algo sobrenatural, místico. Muita gente também está falando sobre tecnologia. Muita gente também está falando sobre sonho. Mas as bruxas e demônio e culto satânico não é algo tão bem abordado nas teorias. Então seria uma coisa que sairia da previsibilidade da maioria dos fãs, eu acho. Só que assim, eles teriam que fazer um pilote muito bem amarrado, entrelaçado, pra conectar tudo que está rolando. Porque tem muita coisa que não me conecta muito com essa teoria de bruxas sobre culto satânico. Mas as criancinhas precisam de uma explicação até o final dessa temporada pra gente tentar pelo menos entender o mínimo possível do que está rolando. Na minha cabeça, muitas das coisas que estão aparecendo, principalmente a bailarina, que foi muito aleatória, não fazem muito sentido. Mas eu estou confiante que vai ser uma coisa legal. A teoria aí sobre esse culto, o desenrolar de tudo isso que estão colocando na série, eu espero pelo menos que seja interessante, né? Estou esperançoso. Mas achei legal essa teoria do culto e eu acho que seria interessante esse rolê do pacto aí. O que vocês acham? Comenta aí embaixo pra vocês acharem dessa teoria. Se foi muito doida ou interessante. Coloca lá. E por falar nas crianças, o Jorge trouxe uma teoria que eu acho legal a gente conversar sobre ela. Acho que parar a melodia pode ser uma metáfora pra acabar com o choro das crianças perdidas no farol. Será que realmente parar a melodia significa acabar com as crianças do farol? O choro delas? E por falar em choro, tem até a teoria do Banca aqui que ele fala assim, será que uma forma de parar a música não seria matando o bebê da Fátima ou perder que ele nasça? Já que ele seria uma criança a mais na cidade? Porque até então, quantas crianças tem ali naquela cidade? Dá pra contar nos dedos. O Ethan é uma dessas crianças que quase foi morto lá na primeira temporada pela Sarah. Então parece que a cidade não gosta de crianças. Tanto que o Victor ficou doidinho da cabeça depois de tudo que rolou e ele foi uma criança bem atormentada. Então eu acho que a cidade tenta ao máximo eliminar as crianças que aparecem ali. Por quê? Ainda não sabemos. Mas que tem relação com crianças, com sonhos das crianças, com imaginação das crianças, isso a gente sabe que é real. Tudo bem que o menino de branco faz um tempinho que não aparece, né? A Sarah esqueceu da existência dele. Será que ele foi preso na torre pra ele não aparecer? Será que ele tava tentando avisar o Ethan sobre o que tava rolando? O Victor sobre o que tava rolando? Ele também ajudou o Boyd e a Sarah no final de temporada? Por que ele ajudou o Boyd e a Sarah? E quem são as crianças sujas que a Tabitha tava vendo? O Hagaku e a Hagaku? E por falar nessas crianças, as imagens do episódio 10 foram divulgadas pelo MGM. E nelas nós conseguimos ver o Jade dentro da caverna dos monstros e as crianças deitadas em um círculo em cima de pedras. Algo bem bizarro. Que parece realmente algo ritualístico, igual a gente tava comentando um pouco antes. E eu não sei vocês, mas só pela imagem eu já tô bem preocupado. Ai, tantas perguntas. E já que a gente falou do bebê da Fátima, eu acho legal falar que essa promo deixou claro que ela e o Ellis vão se casar antes que tudo acabe ali no final de temporada. E assim, será que teremos um casamento bem nesse último episódio? Ou será que vai ser uma coisa rápida só pra falar que eles casaram? Porque eu não imagino um casamento no décimo episódio. Quando a gente precisa que os mistérios sejam resolvidos, eles colocam um casamento. Imagina, em tudo isso que tá rolando, Marielle acabou de quase morrer. Random desapareceu até então, a gente não sabe o destino dele. Julie também acabou ficando doidinho ali no chão. Eu acho que não vai rolar. Esse tá o casamento, mas eles querem, né? O que vai acontecer, não sabemos. Mas esse casamento talvez fique uma próxima temporada. E agora falando sobre esses três aí que estavam quase na beira da morte, que muitos falaram que não morreram. Eu até acho que é interessante essa proposta que vocês trouxeram sobre eles ainda estarem vivos. A Juliana falou assim. Acho que todos eles aí estão vivos e que a cigarra induziu eles ao coma. Talvez eles sejam os três que a música menciona e a caixinha de música, né? A melodia da caixinha de música seja tal melodia também que eles têm que parar. Mas onde tá essa porra dessa caixinha de música pra eles pararem essa porra dessa melodia? E tem outra teoria que é essa daqui, a da Mira, onde ela fala que os olhos catatônicos dos personagens... Que no caso a gente só viu o olho catatônico da Marielle. Do Randall a gente não viu nada, simplesmente cortaram a cena. E da Julie também acabou bem num corte. Mas ela ficou com os olhos brancos e a Mira falou que pode ter sido possessão. Não acho que pode ser possessão. Acho que é uma coisa que eu descartaria. Mas seria interessante se eles virassem monstros ou começassem a andar igual marionetes e seguir um caminho. Imagina se, na verdade, essas cigarras são ali coisas pra ajudar esses habitantes. Tipo, elas possuem esses habitantes, fazem ali três marionetes que levariam todos eles pra uma saída. Me lembrou um pouquinho do que rolou em Under the Dominion. Eu vou dar spoiler aqui, mas me lembrou um pouquinho. Até porque a gente sabe que as larvas do Boyd mataram o sorrisinho. Essas larvas foram usadas num momento ali X, matou o sorrisinho e depois as cigarras acabaram aparecendo do nada. Mas essas cigarras apareceram só depois da morte do sorrisinho. Até então elas não tinham aparecido. Então elas apareceram de uma maneira muito estranha, vocês não acham? Foi muito papum, sabe? E essa bailarina também apareceu de uma maneira muito papum nessa temporada. Tudo nessa temporada apareceu assim. Mas essas cigarras podem ser uma coisa mais pra ajudar eles. Do que pra atrapalhar eles. Seria até uma virada de chave interessante, na minha perspectiva. Porque a gente tá esperando muito que elas sejam as vilãs. E se elas fossem uma coisa pra ajudar seria legal, vocês não acham? Tudo bem que a gente também não entendeu muito bem como aquela moça morreu no começo desse último episódio. Mas vamos ficar aí sem essa resposta por enquanto. A Mira ainda complementou a teoria dizendo que desde o início ela vem falando que aquele local onde o Marty tava, a escadaria da Tabitha e o Farol são o mesmo local. Mas o bonito do Boyd não partilhou essa informação. E agora a Tabitha e o Jade ficaram aí encucados pensando sobre esse local. Todos têm que partilhar a informação. Ela falou, e real, isso eu concordo muito com você. E por falar nisso, eu até trago aqui o que a gente viu na promo. Que no caso, um dos frames a gente viu o próprio Jim segurando a cabeça da Julie. Pelo visto, né? Pra mim é a cabeça da Julie. Então ela ainda tá desacordada no décimo episódio. Talvez ela fique em coma, ela induzida. Igual a Marielle talvez não ficou. Não sabemos na verdade. A Marielle só tava desacordada. E o Boyd e a Sarah e o Kenny vão se juntar pra talvez a Sarah indicar onde pode ser uma possível saída da cidade porque a Sarah queria tanto ajudar. Então o Boyd vai falar, ajuda então minha filha. Você não quer ajudar? Agora ajuda. Mas parece que mesmo que a Sarah tente ajudar, ela vai sofrer um pouquinho, né? A gente viu o nariz dela sangrando lá com a mão na cabeça ali gritando. O que será que tá acontecendo com ela nesse momento? Será que ela tá descobrindo coisas que ela não deveria descobrir? E a força sobrenatural da cidade tá tentando impedir isso que aconteça? Também podemos colocar aqui o ponto onde o Boyd provavelmente volte pra aquela torre que a gente viu ali no começo da temporada, onde o Martin cava. Até porque a Sarah e ele estão nas ruínas desse mesmo lugar, na minha visão aqui do frame, do trailer, eles estão nesse mesmo lugar que ele saiu lá do primeiro episódio. As próximas imagens promocionais mostram ele, a Sarah e o Kenny nas ruínas. Então talvez ele pegue essa tocha e tente entrar. O próprio Jade começou a procurar mais pistas sobre o que tá rolando na cidade. Então ele desceu até a Caverna dos Monstros pra talvez olhar os símbolos na parede. Pra tentar descobrir coisas novas. E tem até um frame hilário nesse teaser, né? Nessa promo que ele fala que o problema é que eles não sabem de nada que tá rolando na cidade. Então fica difícil eles tentarem juntar pecinhas se eles não sabem. Realmente, nem os próprios personagens sabem o que tá acontecendo. Acho que nem os atores sabem o que tá acontecendo. Então é difícil mesmo. E também o Victor vai mostrar pra Tabitha a árvore. E essa é a árvore das garrafas que acaba se tornando o teletransporte ideal pra Tabitha ir pro farol. E a gente sabe que a Tabitha vai conseguir ir pro farol. Porque a gente vê ela subindo as escadas. E o que ela vai encontrar lá em cima do farol não sabemos, né? Talvez ela tenha uma visão legal da ilha, né? Uma perspectiva e ela descubra que eles estão numa ilha. Se descobrir que eles estão numa ilha vai ser uma grande resposta que a gente precisa no final de temporada. Vai ser maravilhoso essa descoberta. Pode até acabar a temporada aí. E eu só queria agradecer a Deus que finalmente o farol vai ganhar relevância no final de temporada. Tudo bem que ela aparecer no final da primeira. Vai aparecer no final da segunda e teremos que esperar até a terceira pra saber mais sobre esse farol. E mesmo que esse final de temporada entregue um pouco dessa resolução envolvendo as crianças, envolvendo o farol. Ainda assim eu acho que a gente não vai ter uma resolução muito grande sobre os monstros que assolam essa cidade. Sendo assim, a gente volta ao começo da temporada e pensa no que o Marty disse pro Boyd. Que no caso é que tem um monstro muito pior do que os monstros da cidade. Então provavelmente ele já conhecia esses tais monstros que todos esses habitantes enfrentam ali. Mas se tem um monstro ainda pior, que monstro é esse? E será que é o monstro vermelho que aparece no desenho da caverna? Esse desenho é bem assustador e a gente vê ali um grande monstro pintado na parede. E deve ser talvez o monstro que o Marty tinha falado lá no começo da temporada. E esse monstro até me parece um demônio. Não sei se vocês concordam, até coloca nos comentários. E além disso a gente vê o desenho do símbolo que o Jade viu com frequência durante essa temporada na parede. E esse desenho parece que é venerado por algumas pessoas. O que que esse símbolo deve significar? Será que é algo maléfico? Porque pra mim parece algo maléfico e essas pessoas em volta parecem que realmente estão em algo ritualístico. Não só isso é estranho, como também aqueles dois sóis colidindo. Que parece que representa que aquele lugar pode ser uma realidade paralela. E ainda pra finalizar, temos um desenho de várias pessoas talvez fugindo da cidade em barcos. Pra ir pra outro local que pode ser a saída dessa tal ilha onde eles estão. Mas também pode ser a passagem pra um lugar muito pior que pode ser a casa do monstro vermelho que a gente vê ali pintado na parede. E aliás, será que esse monstro já tá entre esses habitantes da cidade e ele tá infiltrado com uma outra aparência? Quem sabe seja a nossa velhinha misteriosa. Porque ela é um monstro perfeito. Ela é um lobo na pele de cordeiro. Uma velhinha inocente que ia desconfiar que era um vilão. Ninguém. A gente, na verdade. Porque a gente já tá teorizando faz tempo. Mas é isso. Eles não iam desconfiar. E será que aquele rolê de ter medo ou de não sentir medo ainda é válido pra tudo isso que a gente tá vendo? Será que o medo realmente é a arma que eles precisam usar contra os monstros? Porque o bode, por exemplo, quanto mais medo ele tava sentindo, mais os monstros se aproximavam dele. Mas aí a música começou a tocar e os monstros simplesmente pararam. Será que os monstros têm medo da bailarina e por isso que eles pararam? Será que realmente esse rolê do medo é aplicável? Já que a gente vê nos posts de Instagram, de Twitter aí da série. Que eles tratam sobre fobia, sobre medo. Medo de ser vigiado, medo de aranhas, medo de cigarras, medo dessas coisas. Tanto que a própria Sarah fala que o irmão dela, o Neita, tinha medo de cigarras. E o medo dele foi meio que absorvido pela floresta e colocou ali em todos os habitantes da cidade. O que o medo tem a ver com tudo isso que a gente tá vendo? Isso também é uma coisa a ser abordada, talvez, nesse último episódio. E traga a perspectiva das crianças em torno desses tais medos. Olha, o final de temporada tem muita coisa pra entregar. Mas eu acho que vai entregar pouca. Mas me contem o que vocês estão esperando nesse final. Gostaram das teorias? Me conta também aí nos comentários. Tá acabando o vídeo de Throne, gente. Eu não sei qual vídeo vai ser o substituto pra esses vídeos de Throne. Eu espero que vocês assistam o vídeo de Silo, que é uma série legal. Se assistam Silo, vocês vão gostar. Principalmente quem tá gostando de Throne, vai curtir Silo. E Silo tem mais respostas do que mistérios, tá? Então eles entregam a mesma quantidade de respostas e mistérios. E muito obrigado por assistir esse vídeo, gente. Um grande beijo pra todos vocês. Deixa o like, comenta muito lá embaixo. Se inscreve aqui no canal pra vocês próximos vídeos. Tchau!